Em tempos de transformação digital, é esperado que a burocracia em alguns setores diminua bastante. Um exemplo disso é um novo programa do governo federal chamado Balcão Único, uma plataforma que visa simplificar a abertura de empresas aqui no país. Começar o próprio negócio era o sonho da Natália. Durante a pandemia, ela viu a oportunidade de começar a vender lingerie pela internet. E deu certo. Por meio de fotos e com a ajuda das redes sociais, ela conseguiu ter clientes e aumentar as vendas. E para continuar este sonho, a Natália precisa do CNPJ. Só que esbarra em muita burocracia. Eu fui pesquisar sobre o CNPJ, porque eu já queria abrir tudo certinho, o CNPJ, o MEI. E eu acabei desistindo por conta do trâmite. São mais de 10 órgãos que a gente tem que ir para poder abrir esse CNPJ. Demora praticamente 20 dias e eu pensei, eu não tenho esse tempo. Tanto é que eu deixei passar esse sonho, passar várias vezes, desistir várias vezes. E muitas vezes foi por conta disso. Atualmente, para abrir uma empresa, é necessário fazer 11 procedimentos em lugares diferentes. De acordo com o boletim de empresas divulgado pelo Ministério da Economia, Goiás é o terceiro no ranking de estados mais ágil para se abrir um negócio. Demorando em média um dia e meio para se conseguir abrir uma empresa. Para desburocratizar, o governo federal lançou o sistema Balcão Único, que permite que qualquer cidadão possa abrir uma empresa de forma simples e automática. O sistema deve ser expandido para todo o país e a expectativa é que chegue em Goiás em um ou dois meses. Com o Balcão Único, a coleta de todos os dados necessários é feita pelo preenchimento de um formulário eletrônico único disponível na internet. Você vai preencher esse formulário único na rede SIM, como já é feito hoje, apenas uma vez. E daí as inscrições da prefeitura, no estado e do CNPJ, vai sair tudo através desse formulário. Sem a necessidade de você ir até um outro órgão. Então faz tudo de uma vez só, tudo mais rápido, mais ágil. Balanço divulgado pela Jusseg, 2020 teve o maior número de abertura de empresas desde 2016. Foram mais de 26.121 CNPJs em Goiás no ano passado. E com mais facilidade para a abertura de empresas, a economia agradece. Abrindo uma empresa mais rápido, você consegue uma receita mais rápido, contratar funcionários mais rápido. O próprio estado vai conseguir a arrecadação um pouco antes. Então para a economia é ótimo que a empresa abra muito mais rapidamente. Para os pequenos empreendedores como a Natália, poder abrir um CNPJ é o caminho para continuar crescendo com a empresa. Como eu mesmo disse, várias vezes eu desisti por conta disso, né? Por achar que não daria conta, não teria tempo pelos gastos. Então se fosse mais fácil, provavelmente eu teria começado a loja bem antes. Obrigado. 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 Obrigado.